Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar em funções vetoriais. Então, seja f uma função que vai de um subconjunto de R em Rn que a cada número real, ela associa um vetor da forma x1 de t, x2 de t, xn de t. A esta função denominamos de função vetorial. Por que esse nome, né? Por que? Vou fazer uns bolsozinhos aqui. Se eu pego o conjunto dos números reais, e aí como eu não consigo desenhar o Rn, porque ele tem n dimensões, então eu vou fazer um rabisco aqui. Vamos supor que isso aqui fosse o Rn. Então, por que nós chamamos de uma função vetorial? Porque para cada elemento que eu pegue aqui, t0, eu associo uma imagem f de t0, que na verdade é um vetor, né? É um vetor onde esse elemento pertence a Rn. Então, por que nós chamamos de função vetorial? Por quê? Porque a função, ela é uma relação, né? Para cada elemento, ele te dá uma informação. Então, a gente diz que essa função é uma função vetorial, porque para cada elemento do seu conjunto de partida, a informação que ela te dá é um vetor, né? Tanto que essas componentes, essas coordenadas deste vetor, são chamadas de funções componentes. Vamos até colocar isso como observação. Observação. Então, as coordenadas do vetor x1 de t, x2 de t, xn de t, são as funções x, i de t, para todo i de 1 até n, que são denominadas de funções componentes. Vamos ver exemplos para ficar mais fácil o nosso entendimento. Exemplos. F de t igual a cosseno t, seno t. Famosa curva, né? Então, neste caso, na primeira aula, quando nós falamos nos espaços Rn, eu ensinei vocês a identificar, na verdade, em qual espaço você está trabalhando, né? Em qual Rn da vida. E aí, vem a necessidade de você relembrar isso que você estudou. Então, observem, ó. Eu tenho uma coordenada, duas coordenadas. Então, aqui eu tenho R2. Aqui eu tenho um parâmetro só, então, R. E aqui eu tenho dois, então, R2. Então, você pode afirmar que esta função, ela vai de R em R2. Está claro para todo mundo? Sim. Então, como ela vai de R em R2, esta aqui é uma função vetorial. Então, toda função que vai de R no espaço Rn, nós chamamos de uma função vetorial. E agora, você pode exibir as suas funções componentes. Como neste caso, são apenas duas funções componentes, e a gente sempre lembra do espaço R2. Quando são apenas duas componentes, né? Quem é o espaço R2? Você chama eixo das abcissas, eixo das ordenadas. Então, como são dois, a gente sempre faz essa analogia, né? Então, a gente chama essa função componente aqui de x de t, e essa função componente aqui de y de t. Ah, Jorame, se fosse três, mesma coisa. Eixo x, eixo y, eixo z. Pela nossa anotação que nós estamos utilizando. Quando você já trabalha com quatro dimensões, cinco dimensões, n dimensões, e aí a gente coloca numa forma vetorial. A gente chama x1, x2, x3 até xn. Quando é 2, 3, a gente utiliza a nomenclatura dos eixos coordenados. Isso é apenas notação. Não quer dizer que se você chamar de x1 de t, x2 de t, está errado. É apenas uma nomenclatura que os livros utilizam. Quando é 2, faz mensuração ao plano. Quando é 3, faz mensuração, no caso, ao espaço. Apenas notação. Então, neste caso, quem são as suas funções coordenadas? Aí você pode colocá-las aqui. x de t é igual a cosseno t, y de t igual a seno t. Que seria o que nós chamamos de funções componentes. Tudo bem até aí? Tá? Perfeito. Exemplo 2. f de t igual a t, t³, 2t². Então, novamente, porque eu sei que isso é uma função vetorial, porque o conjunto de partida dela é o conjunto dos números reais e o conjunto de chegada eu tenho uma, duas, três coordenadas. Tá? Então, neste caso, eu posso afirmar que a minha função f, ela associa, né, como conjunto de partida o conjunto dos números reais e como conjunto de chegada o r3. E aí, neste caso, para fazer alusão aos eixos coordenados, eu vou chamar a primeira função coordenada de x, a segunda função coordenada de y e a terceira função coordenada de z. e aqui eu tenho as minhas funções componentes. Então, x de t é igual a t, y de t é igual a t³, z de t igual a 2t². e aqui eu tenho as minhas funções componentes. Certo? Exemplo 3. f de t igual a menos t³ 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 t³. Então, esta função, ela tem um conjunto de partida real e um conjunto de chegada 1, 2, 3, 4 coordenadas. Então, r4. Tá? Como neste caso, a gente não tem uma notação específica para o r4, né, então, eu vou voltar para a minha notação tradicional e vou chamar as funções componentes de x1 de t, x2 de t, x3 de t e x4 de t. Então, x1 de t é menos t, x2 de t, tangente t, x3 de t, secante t e x4 de t, módulo t. a funções componentes. Alguma dúvida? Não? perfeito. Uma observação. As funções vetoriais também também são denominadas de curvas. você vai ver bem claramente por que esse nome quando nós começarmos a mostrar, na verdade, o gráfico dessas funções vetoriais, né, para as funções, no caso, que vão para r2 quanto para r3, né, que são funções que facilmente a gente consegue desenhar ou o seu gráfico ou a sua imagem que nós iremos chamar de trajetória, né. Mas isso já, já faremos isso. Eu só, na verdade, só aproveitei para falar nisso porque alguns livros pode ser que você não encontre com o nome funções vetoriais. Vai ser chamado o nome do capítulo curvas, né. Então, se você é a mesma coisa dentro dos espaços aí r2, r3, tá. domínio de uma função vetorial. Então, seja f, uma função que vai de r em rn. Denominamos de domínio da função f ao conjunto domínio da minha função f é o conjunto dos t's pertencente aos reais tal que f de t está bem definido. Aí você poderia perguntar o que é estar bem definido? Quando a gente fala estar bem definido é fazer sentido, né. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Exemplo 2 da aula. Se eu pego essa função vetorial f de t igual a 2t menos 2 raiz quadrada de t menos 1 e log neperiano de t. Tá? Tá? Essa é uma função vetorial que vai de r em r3, né. Uma coordenada, duas coordenadas, três coordenadas. Então, esta função vai de r em r3. Quem são suas funções componentes? aqui eu tenho a componente x de t y de t z de t a. x de t 2t menos 2 y de t raiz quadrada de t menos 1 z de t log neperiano de t. Então, o que que significa, por exemplo, você chegar aqui e saber se um determinado elemento faz parte do seu domínio? Então, domínio de uma função são, é um subconjunto do conjunto números reais de tal forma que faz com que o vetor f de t, já que é uma função vetorial, esteja bem definido. Então, o que que significa estar bem definido? Vamos supor que você queira saber, por exemplo, quem é f de 5. Quem é f de 5? Você vai substituir no parâmetro t, neste caso, ah, se fosse outra letra lambda, ou seja, no parâmetro, ou seja, na variável, você vai substituir, no caso, pelo valor numérico 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 menos 2 raiz quadrada de 5 menos 1 log neperiano de 5. Então, quem seria f de 5? f de 5 vai ficar 2 vezes 5 10 menos 2 8 raiz quadrada de 5 menos 1 4 2 e log neperiano de 5. Então, neste caso, como este vetor 8 2 log neperiano de 5 está bem definido, ou seja, faz sentido, isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número, todos eles fazem sentido, eu posso afirmar que 5 pertence ao domínio dessa função. correto? Então, todas as vezes em que você verificar que uma determinada função está bem definida para um determinado parâmetro, isso faz com que este parâmetro pertença ao domínio da função. Então, isso que diferencia conjunto de partida para domínio. Domínio é um subconjunto do conjunto de partida onde esta lei de formação, essa relação que nós chamamos de função, porque ela satisfaz determinadas propriedades, ela faz com que este vetor esteja bem definido. Certo? Tudo claro? Agora, se eu pego... Ah, não, perdão. Poderia explorar um pouco mais este exemplo. Quem seria f de zero? f de zero vai ficar... Vou substituir o parâmetro t por zero, duas vezes zero menos dois, raiz quadrada de zero menos um, log neperiano de zero. Tá? isso aqui seria igual a menos dois, aí vem os problemas. Como é uma raiz de índice par, que nós chamamos de raiz quadrada, raiz quadrada de menos um não existe, não tem sentido, tá? Dentro do conjunto dos números reais, tá? Porque nós estamos falando que essa função é de R em R3. se aqui eu colocasse C3, ou seja, o conjunto de números complexos, aí existiria. Porque eu definia o que seria um número imaginário e aí automaticamente eu poderia definir bem aquele número. Mas eu estou falando em espaços Rn. Mesma coisa aqui, log neperiano de zero. Uma das condições para que um log exista é que o logaritmando seja diferente de zero. Então isso aqui também não tem sentido. Então neste caso eu posso afirmar que este vetor não existe e também posso afirmar que zero não pertence ao domínio dessa função. Por quê? Porque este vetor não está bem definido. Não está bem definido dentro do R3. Então Jerônimo, será que então quer dizer o que você está querendo me falar? Você está querendo me falar o quê? Que para um determinado elemento está no domínio de uma função vetorial e as funções componentes têm que estar bem definidas com esse parâmetro. Exatamente. então quer dizer que neste exemplo que você acabou de me dar o zero não pertence ao domínio dessa função não é por causa da primeira função componente é por causa da segunda e da terceira. Exato. Então eu posso chegar na seguinte conclusão que um elemento vai estar no domínio de uma função se ele estiver bem definido para todas as funções componentes sim. Correto. Melhor ainda. Jerônimo, eu posso afirmar então por exemplo que para esta função componente que era x de t igual a 2t menos 2 y de t raiz quadrada de t menos 1 z de t log neperiano de t neste caso eu posso afirmar que para esta função o zero pertence ao domínio desta função componente. Sim. Por quê? Porque ele está bem definido. Mas para esta função aqui zero não pertence ao domínio da função componente y. Opa! Não pertence. Como também eu posso afirmar que zero não pertence ao domínio da z. corretto? Então daí você chega a uma brilhante conclusão que para um elemento estar no domínio de uma função vetorial ele tem que estar no domínio de cada uma das funções componentes. Então se essa função vetorial tem 10 funções componentes para um determinado elemento estar no seu domínio ele tem que estar no domínio das 10 funções componentes. Correto? Então vamos ver se você consegue chegar na conclusão que eu quero. Esquece um pouquinho a função vetorial. vamos supor que isso aqui são conjuntos. Se você acabou de afirmar que para um elemento estar no domínio de uma função vetorial ele tem que estar em todos os domínios das funções componentes. Perfeito. Até aí tudo bem? Sim ou não? Sim? Perfeito. Então eu pergunto a vocês agora pensa só em conjuntos. se um elemento está no conjunto A se ele está no conjunto B e ele está no conjunto C eu posso afirmar com absoluta certeza que ele está onde? Só tem esses três conjuntos A B e C. Um determinado elemento está no conjunto A ou seja ele pertence ao conjunto A ele pertence ao conjunto B e ele pertence ao conjunto C Então eu posso afirmar com absoluta certeza que ele pertence a quem? A interseção dos três conjuntos. Correto? Está claro isso? Então daí a gente chega numa brilhante conclusão que o domínio de uma função vetorial é nada mais nada menos domínio de uma função vetorial é nada mais nada menos que você pegar o domínio de uma função coordenada e interceptar com todas elas até chegar à enésima. Então toda vez que você quiser calcular o domínio de uma função vetorial basta você calcular o domínio das suas funções componentes ou coordenadas e o domínio dessa função vetorial vai ser justamente a interseção de todos esses domínios. Por que a interseção? Porque conforme vocês observaram aqui para um elemento estar no domínio de uma função vetorial ele tem que estar no domínio de cada uma das funções componentes. Então se ele está no domínio de cada uma das funções componentes ele está na interseção desse conjunto. Certo? Está claro isso? Perfeito. Ok. Vamos falar na imagem de uma função vetorial. Então seja f uma função que vai de r em rn que associa a cada t um vetor x1 de t x2 de t xn de t denominamos de conjunto imagem ao seguinte conjunto. Então imagem da minha função f é o conjunto dos f de t tal que t pertencem ao domínio da função. Então você observa que por essa definição o conjunto imagem ele é um subconjunto do conjunto de chegada. ele trabalha no caso não é com um conjunto de partida é com conjunto de chegada. Por que eu sei que é um conjunto de chegada? Porque para cada t ele associa um vetor. Então ele quer saber no caso quem são os vetores. Então neste caso é o conjunto de chegada. Esse conjunto ele é tão importante tão importante que ele recebe um nome específico. o conjunto imagem de uma curva é denominado de traço ou trajetória. de traço ou trajetória. Isso aqui vai já já fazer sentido para vocês esse nome. Vamos ver exemplos. primeiro f de t igual 2t menos 4 3t menos 5 Então esta é uma função que vai de r em que espaço? r2 perfeitamente tem apenas duas funções componentes que eu vou listá-las aqui x de t igual a 2t menos 4 y de t igual a 3t menos 5 Toda vez que você quer saber quem é o conjunto imagem de uma função vetorial de uma curva sempre a maneira de você resolver isso é tentar encontrar uma relação entre as funções componentes tá quando eu falo encontrar uma relação seja ela qual for né você tentar escrever uma função componente em função de outra é a maneira mais fácil de você saber quem é o traço dessa função neste primeiro exemplo é muito zigoto fazer isso né que claramente você já consegue encontrar essa maneira de fazer isso mas nem sempre é tão fácil quanto a esse exemplo então quando eu peguei aqui x de t igual a 2t menos 4 e y de t igual a 3t menos 5 aí novamente olha aula passada eu mostrei para vocês como escrever na verdade como encontrar um parâmetro numa equação então neste caso o parâmetro é t então vamos encontrar qual é o valor de t nesta equação o que eu tenho que fazer eu tenho que passar todo mundo para o outro lado então vai ficar x de t mais 4 igual a 2t só que esse 2 está multiplicando então ele vai passar dividindo então t vale x de t mais 4 sobre 2 tudo bem tá de forma análoga a mesma coisa eu vou fazer aqui eu quero saber quem é o parâmetro t eu vou passar esse 5 para o outro lado vai passar positivo e esse 3 está multiplicando vai passar dividindo então vai ficar y de t mais 5 sobre 3 isso aqui é igual ao t tá como o parâmetro é o mesmo se este é igual a este e este é igual a este então eu posso afirmar aqui este é igual a este então daqui isso implica que x de t mais 4 sobre 2 é igual a y de t mais 5 sobre 3 tá produto dos meios igual produtos extremos então vai ficar 2 vezes y de t mais 10 igual a 3 vezes x de t mais 12 mais 12 daqui eu tiro que 2 vezes y de t é igual a 3x de t mais 12 menos 10 daqui eu tiro que y de t é igual a 3x de t mais 2 dividido por 2 certo aí eu poderia perguntar pra você e dissesse assim ah o que que é isso ah Jeremi se não tivesse esse t aqui eu diria que isso aqui é uma equação de uma reta a equação reduzida de uma reta que nós vimos na aula passada mas é exatamente uma reta aí você vai dizer ah mas eu não conheço com esse t não esqueçam que esse t é apenas o parâmetro ou seja pra cá qual o valor de t que eu mencionava o c e você vai dizer qual o valor que a imagem dessa função vai ter ah gente então você está querendo dizer que isto aqui é uma reta é é uma reta então vamos desenhar pra ver se eu consigo concluir que isso aí é uma reta agora observe existem duas coisas que você poderia desenhar esta função f ela vai de r em r2 se eu desenhar o domínio dela o domínio dela tem que ser um subconjunto de r se eu desenhar se eu desenhar a imagem dela tem que ser um subconjunto de r2 se eu desenhar o gráfico de f o gráfico é nada mais nada menos que você pegar o domínio e fazer cartesiano com a imagem então se eu pego aqui o domínio de f cartesiano com a imagem de f isso aqui isso aqui é um subconjunto de r isso aqui é um subconjunto de r2 então o gráfico de uma função desta função é um subconjunto de r3 então observe que quando eu falei assim vamos desenhar e eu desenhei um plano aqui a priori então eu pergunto a vocês eu vou desenhar o gráfico dessa função? não porque se eu fosse desenhar o gráfico dessa função eu teria que começar assim porque ele é um subconjunto de r3 tá? então quando eu listei isso aqui e coloquei um plano cartesiano a primeira coisa que teria que passar na sua cabeça é titio não vai desenhar o gráfico da função se ele pegou e colocou um plano se ele fosse desenhar o domínio ele tinha que desenhar subconjunto de r se é a imagem subconjunto de r2 se é o gráfico subconjunto de r3 então se ele colocou um plano titio vai desenhar a imagem ou seja o traço ou a trajetória dessa função tá claro isso? então essa é a percepção que eu quero que vocês tenham eu não precisava nem falar só o fato de eu chegar aqui e desenhar um plano cartesiano você já falava opa ele não vai desenhar o gráfico desta função porque o gráfico desta função é um subconjunto de r3 né? certo então vamos desenhar o traço ou a trajetória ou o conjunto imagem dessa função que função? função vetorial então vamos lá vou pegar aqui 3 elementos só para você acompanhar eu vou passar a função para cá f de t 2t menos 4 3t menos 5 isso então vamos lá quem seria f de 0? f de 0 seria menos 4 menos 5 f de 2 2 vezes 2 menos 4 3 vezes 2 menos 5 isso aqui dá 0 1 f de 3 2 2 vezes 3 menos 4 3 vezes 3 menos 5 dá 2 e dá 4 tudo bem? então se eu fosse desenhar esses pontinhos então o primeiro pontinho menos 4 menos 5 então menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 e aqui menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 primeiro pontinho segundo pontinho 0 1 0 no x 1 no y então aqui e o terceiro pontinho 2 4 por 2 pontos eu já posso traçar uma reta né? vou traçar logo a minha retinha opa desculpa eu dei uma vacilada aqui aqui o 0 e aqui o 0 1 tá? e esse outro pontinho que eu encontrei se aqui é o 0 1 então seria 2 4 1 2 seria esse pontinho aqui aí você observa que justamente o traço ou seja o conjunto imagem dessa função é uma reta né? aí você vai dizer assim mas e esses pontinhos aqui não estão aparecendo não aparecem elementos do domínio ou seja quando eu desenho o traço dessa função vetorial eu não sei que este ponto aqui quem proporciona ele é o t igual a 0 eu não sei que quem proporciona este ponto é o t igual a 2 e aqui eu não sei quem proporciona este pontinho que é o t igual a 3 então por isso que eu posso afirmar para você que eu não estou desenhando o gráfico porque eu não estou desenhando o gráfico porque quando eu desenho o gráfico qualquer ponto do gráfico de uma função eu tenho informação do domínio e eu tenho informação da imagem neste caso qualquer ponto que eu pegue desta curva aqui eu não tenho informação sobre o domínio eu só tenho informação sobre a imagem o valor da imagem então por isso que isso aqui é o meu conjunto imagem e não o gráfico da minha função então eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim não eu me enganei aqui não é o t igual a 0 aqui é o t igual a menos 2 por exemplo você nunca saberia se você não tivesse a lei de formação dessa função que estaria correto por quê? porque nesta informação aqui neste desenho que eu fiz nessa geometria que eu criei você não consegue obter essa informação por quê? porque isso não é o gráfico da sua função o gráfico você tem informação sobre o domínio e você tem informação sobre a imagem quando eu só tenho a informação sobre a imagem nós chamamos isso de um traço ou de uma trajetória aí você fala trajetória por quê? porque para cada pontinho dessa reta tem um elemento de t que o origina para algum elemento do domínio que você tem lá para um parâmetro t qualquer ele vai gerar todos os pontos dessa reta então com certeza esse pontinho aqui você tem como saber qual foi o t que dá imagem a este ponto está claro o que eu estou falando não? vamos supor que você chegue aqui e desenhe vamos lá vou pegar um ponto qualquer aqui aí eu chego para você e digo assim esse pontinho aqui ele tem coordenada a e e e menos 2 esse pontinho aqui tem coordenada a e menos 2 aí eu pergunto e falo para você determine determine a melhor determine não perdão qual o valor de a tá então se esse pontinho está no traço na trajetória desta função aqui é muito fácil de eu localizar tanto quem é o A e qual foi o parâmetro que deu a origem a este ponto eu consigo as duas informações facilmente como? basta você pegar igualar não é um ponto da imagem desta função então você vai pegar quem é a imagem da função? é o f de t quem é o f de t? é o vetor 2t menos 4 3t menos 5 igualdade entre vetor você quer que esse vetor seja igual a este vetor aqui quem é este vetor? a menos 2 igualdade entre dois vetores primeira semana de aula né você iguala a primeira coordenada com a primeira coordenada a segunda coordenada com a segunda coordenada então vai ficar 2t menos 4 igual a A 3t menos 5 igual a menos 2 correto? tá? esse aqui eu não sei nem o valor de t nem o valor de A mas aqui eu já consigo encontrar o valor de t né então daqui dessa expressão eu vou tirar 3t é igual a menos 2 mais 5 tá? daqui eu tiro que o t é igual a 1 tá? já sei quem é o parâmetro quem dá origem a este ponto é o t igual a 1 correto? agora só que não foi isso que ele me perguntou ele quer saber qual é o valor de A então eu vou substituir aqui ó se o t é igual a 1 então vai ficar 2 vezes 1 menos 4 daqui eu tiro que o A é menos 2 então qualquer ponto daqui dessa reta eu consigo te dizer qual é o t que deu origem a esse ponto qualquer ponto certo? certo? então pra cada pontinho desta reta tem algum t algum parâmetro que dá origem a esse ponto só que não aparece aqui quem é o parâmetro qual é o valor de t que deu origem por quê? porque isso aqui não é o gráfico da função isso é apenas a imagem da função então a trajetória o traço de uma função ela só te dá informação sobre o conjunto de chegada sobre a imagem da função ela é um subconjunto do conjunto de chegada né? então ela não tem informação sobre o domínio eu só tenho informação sobre a imagem tá certo isso? dúvidas? não? então nós podemos afirmar que isso aqui é uma reta que é o traço da função f então toda vez que você quiser encontrar quem é a trajetória ou o traço de uma função vetorial você tenta sempre escrever né? uma relação encontrar uma relação entre as funções componentes mas como eu falei pra você nem sempre isso é tão trivial entendeu? isso é tão fácil vamos pegar um exemplo um pouco mais sofisticado f de t igual a t t quadrado então essa função vetorial ela vai de r em r2 certo? isso gente eu queria que já fosse assim unânime né? tipo assim por mais que você não tenha ainda conseguido estudar toda a matéria né? mas uma coisa que eu acho assim se eu fosse hoje dizer qual é o primeiro objetivo do meu curso inteiro o primeiro não estou dizendo que é o mais importante tá? mas o primeiro era todo aluno de cálculo 2 ele tem que saber identificar qual é o espaço que ele está trabalhando isso é de fundamental importância né? então quer dizer quando eu escrever uma relação quando eu escrever uma expressão todo aluno meu tem que saber dizer olha isso aqui é um subconjunto de r isso aqui é um subconjunto de r2 porque tem duas coordenadas todo isso é de fundamental importância se você já fizer isso não estou dizendo assim ah você sabe muita coisa mas você já começa a entender a importância disso porque você vê que todas as vezes todo o meu raciocínio ele é recorrente a alguma coisa que eu já fiz e todas as coisas que são recorrentes a alguma coisa que eu já fiz é nunca uma coisa que eu nunca falei então para mostrar para você que tudo que eu vou criando na verdade eu parti do pressuposto que você não sabia nada e tudo eu construí dentro de sala mas você falar hoje Jerônimo se você tem um aluno que não sabe reconhecer este tipo de espaço ele não está preparado para ser aprovado com absoluta certeza com absoluta certeza o que eu quero dizer com isso que se eu hoje passasse uma prova e um aluno me fizesse a prova ou fizesse ou sei lá o que e tirasse nota 7 nessa prova não sei como ele iria conseguir isso e em alguma questão eu precisasse que ele identificasse um espaço para mim que eu estava trabalhando e ele não o fizesse de forma correta eu poderia afirmar categoricamente que mesmo com esta nota eu não aprovaria este aluno para você ver o quanto eu não dou significado para a nota eu dou significado porque vocês sabem e vocês vão ver isso na minha correção às vezes vocês vão resolver um problema lá e você não consegue resolver quem já foi meu aluno sabe muito bem disso e aí às vezes é só o rabisco a pessoa começa a rabiscar olha não dá para fazer assim assim faz um monte de rabisco se esse rabisco estiver certo já teve gente que falou mas Jerônimo eu peguei enchi o papel fez um monte de conta tu me deu dois décimos fulano de tal fez um desenho lá um desenho você deu metade da questão como aí eu falo assim está vendo como você não está preparado ainda para ser aprovado porque você viu aquilo você pensa até que a caneta falhou né um monte de pingo para você ver que você não consegue entender que lá tem muito mais informação naquela mão de coisa que tu rabiscaste que tu escreveste e eu levo muito em consideração isso não estou dizendo que você tem que rabiscar a minha prova inteira não é isso né mas o que eu falo assim quando você coloca informações que são pertinentes às vezes é tão mais importante do que eu encher esse quadro aqui e escrever encher o teu caderno de matéria você chega olha papai professor tem muita matéria olha aqui você vai ver não tem nada falando sempre a mesma coisa então quer dizer é isso que eu falo para você hoje todos os meus alunos eu gostaria que soubesse já identificar os espaços que eu estou trabalhando se tem dúvida microfone eu ainda não consigo identificar isso é de fundamental importância para todo o andar no caso do meu curso porque daqui a semana que vem eu vou estar falando em funções de várias variáveis que vocês nunca viram na vida de vocês com absoluta certeza só se for um aluno que já fez cálculo 2 então quer dizer aí começa realmente a matéria que vocês gostam desse nome nova que vocês realmente nunca viram então por isso que eu preciso desse ah mas eu sou tímido eu não gosto de falar no microfone e fala conversa comigo no final da aula mas é de fundamental importância hoje que todos os alunos saibam identificar os espaços que nós estamos trabalhando por quê? porque vai chegar um momento se você não me pergunta que eu vou assumir que você sabe tá e se a partir do momento em que eu assumo que você sabe eu começo da matéria como se aquilo ali fosse de fundamental notoriedade já para todo mundo e se não for você não vai conseguir entender o resto tá claro isso? então quem são as funções componentes x de t igual a t y de t igual a t quadrado então o tio Jérôme me falou que eu tento tentar escrever uma relação entre as funções componentes exatamente então observem se eu olhar para essa perdão para y de t quem é y de t? é t quadrado o que é t ao quadrado? é t vezes t duas vezes isso significa t ao quadrado correto? mas se você observar quem é t? t é x de t então y de t t é x de t vezes x de t então daqui eu tiro que y de t é igual a x de t ao quadrado aí se eu perguntar para você que curva é essa? aí você vai falar já sei o que você vai falar ah se não tivesse esse t eu saberia mas não esqueça que esse t é apenas a memória para dizer quem deu origem àquele ponto então sempre você pode partir do pressuposto como se esse t não existisse porque ele é apenas a memória ele apenas diz qual foi o elemento que te proporcionou que originou aquele ponto ah então sendo assim eu sei te dizer tio quem é então eu pergunto para você que curva é essa? uma parábola aí você só basta você se certificar de que realmente é isso e como é que você faz? escolhendo alguns pontinhos por exemplo quem é f de 0 vai ficar 0, 0 ao quadrado isso aqui dá 0, 0 quem é f de 1 isso aqui vai ficar 1, 1 ao quadrado 1, 1 quem é f de 2 2, 2 ao quadrado 2, 4 e aí você vai lá e desenha eixo x eixo y origem então passa pelo 0, 0 depois passa pelo 1, 1 depois passa pelo 2, 4 e aí você une os 3 pontinhos desse lado e ele faz de forma simétrica a mesma coisa do outro lado isso é o que nós chamamos de traço ou trajetória dessa função que é uma parábola esse aqui eu até trouxe para vocês olha só eu fiz na verdade uma animação plot x quadrado de x de menos 2 até 3 perdão até 2 com um passo no caso 0, 3 aí observem aqui eu posso fazer a animação para você ver como é a construção esse ponto aqui que é o menos 2 no caso 4 então quem é o parâmetro que originou este pontinho aqui é o t menos 2 aí é como se você fosse pegar na verdade sem tirar a ponta do teu lápis do papel você vai conseguir desenhar ele por isso que eu fiz a animação ele vai riscando para cada valor de t ele vai criando novos pontos até chegar no caso lá no t igual a 2 novamente então por isso que a gente chama de traço ou trajetória porque para cada t ele vai criando qual é a trajetória que você vai seguindo até construir todo o caminho que você deve percorrer esse caminho que a gente percorre no conjunto imagem nós chamamos de traço ou trajetória da sua função correto? tá? isso que eu acabei de fazer aí vocês podem fazer naquele programinha lá que eu pedi para vocês baixarem no smartphone de vocês né? no Maxima lá né? mesma coisa 3 f de t cosseno t seno t então quem são as minhas funções componentes? x de t x de t igual a cosseno t y de t igual a seno t então o senhor me pediu para eu encontrar uma relação entre as funções componentes ó nesse caso não é tão trivial né? por quê? porque eu não consigo escrever um parâmetro que faça aparecer já de cara a outra coordenada imediatamente mas aqui você tem uma soluçãozinha porque basta você lembrar da primeira relação fundamental da trigonometria né? então se você elevar ambos os membros ao quadrado aqui ó tanto nessa equação quanto nessa e aí você soma as equações então aqui vai ficar x quadrado t mais y ao quadrado t igual a cosseno ao quadrado t mais seno ao quadrado t aí aqui aparece a primeira relação fundamental da trigonometria né? isso aqui vale 1 então daqui você tira que x quadrado t mais y ao quadrado t é igual a 1 quer dizer que se não existe o parâmetro t o que você tem aí é a equação de uma circunferência de centro na origem e raio unitário pois não? não entendi como? não vamos fazer calma certo? dúvidas até aí? não? tranquilo então isso aqui o traço é uma circunferência de centro na origem e raio 1 existe uma eu sempre brinco uma complicação desse que é bem interessante vocês imaginam o que poderia acontecer se eu colocasse uma constante em cada uma dessas funções componentes né? se essa constante for igual isso vai continuar gerando uma circunferência só que a única coisa que vai modificar é o raio se eu pegar constantes diferentes isso vai gerar uma elipse isso são bons exercícios que você mesmo pode pensar quando você for estudar então voltando né? se eu pegar aqui e colocar uma constante aqui na frente se essa constante for igual isso vai continuar gerando uma circunferência de centro na origem isso aqui vai modificar o raio tá? o raio vai ser o módulo dessa constante que eu colocar aqui se eu pegar e colocar constantes distintas isso não gera mais um traço de uma circunferência e sim agora uma elipse que vai aparecer aquela equação famosa que vocês conhecem né? x quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 que são justamente essas constantes que vão aparecer aqui tá? mas eu poderia ser um pouco mais mauzinho e ao invés de multiplicar aqui não multiplicar por uma constante e sim multiplicar por uma variável o que que aconteceria? f de t igual a t cos t t seno t não é uma constante é uma variável tá? aqui são as suas funções componentes x de t t cos t y de t t seno t toda vez que aparecem funções trigonométricas geralmente você sempre se espelha nas relações fundamentais da trigonometria pra tentar solucionar o problema tá? geralmente então neste caso como aparece cosseno e seno né? vou elevar ambos os membros ao quadrado e somar tá? então aqui eu tenho x quadrado t mais y ao quadrado t igual a t quadrado cosseno ao quadrado t mais t ao quadrado seno ao quadrado t posso colocar o t quadrado em evidência fica cosseno ao quadrado t mais seno ao quadrado t relação fundamental da trigonometria isso aqui é igual a 1 então daqui eu tiro x quadrado t mais y ao quadrado t igual a t ao quadrado parece, mas isso não é mais uma circunferência mas o movimento é bem parecido quando t for 0 cosseno de 0 dá 1 vezes 0 0 quando t for 0 seno de 0, 0 vezes 0, 0 então passa pelo 0, 0 tá se esse t fosse uma constante isso aqui seria uma circunferência de centro na origem e raio t só que o problema é que ele se t é variável então eu posso pensar então como se fosse como se eu fosse ter uma circunferência só que o raio ia modificando a qualquer momento é exatamente isso que vai acontecer só que você só tem que ter cuidado em que quadrante essa circunferência vai começar a brincar o que eu quero dizer com isso vamos supor que você pegue um t suficientemente pequeno tá muito pequeno positivo ou seja o que eu quero dizer com isso aqui está o 0 e eu estou pegando um t muito próximo de 0 suficientemente pequenininho tá então se eu pego um t suficientemente pequeno o cosseno de um arco muito pequeno ele é positivo ou negativo é aí que eu preciso que você esteja estudando cosseno de um arco muito pequeno ele é positivo ou negativo exatamente falei já pra vocês aqui em sala o que é a função seno e cosseno você tem aqui um ciclo trigonométrico se eu pego qualquer ponto desse ciclo essa projeção nós chamamos de cosseno no eixo x e essa projeção no eixo y nós chamamos de seno vou chamar isso aqui de teta então o que que é o arco eu falei o que que é pegar um arco muito pequenininho é um ângulo muito pequeno muito pequenininho o ângulo então neste caso quando o ângulo é muito pequenininho pela direita o cosseno ele é positivo tá aqui na verdade não precisava nem levar em consideração isso mas eu só falei muito pequenininho pela direita só por uma questão de notação tá então o cosseno ele é positivo isso aqui é positivo vezes uma coisa que é positivo positivo seno uma coisa muito pequenininha é positivo vezes uma coisa que também é positiva isso aqui é positivo então isso aqui é positivo isso aqui é positivo então se ambos são positivos você está em que quadrante? primeiro então você falou tudo isso aqui parece a equação de uma circunferência de centro na origem raio T só que o T é variável só que onde começa a brincadeirinha? no primeiro quadrante raio variável e vai embora você vê que a minha preocupação lá era só de onde ia começar a brincadeira em que quadrante eu iria sair ele vai sair dependendo do sinal desse cosseno e desse seno se eu colocar menos menos mais menos menos mais você muda a origem em que quadrante você começa a brincadeira certo? isso aqui é o traço ou a trajetória da minha função como é que chama essa brincadeirinha aí? essa curva? isso aí vocês tem que saber porque isso faz parte da infância de vocês o que é isso? hã? uma espiral oi? vocês nunca brincaram disso? não? isso aqui é porque como era o nome desse brinquedo? não? gente, só eu sou velho assim? qual era o brinquedo que fazia um negocinho parecido com isso? pião, gente quando você soltava o pião se você rodava ele num fiozinho num como é que é? num barbante quando tu soltava se fez o movimento circular quando tu solta ele ele tem que fazer o movimento circular só que na forma de espiral por causa do atrito ele vai dançando tá vendo? esse é isso que dá agora é só é igual meu sobrinho chega eu falo pra ele assim nossa eu dei se ele chegou no meu quarto eu tenho coleção de disco de vinil ele falou tio, o que é isso? aí eu falei assim meu filho é um disco aí ele disco? não, porque toca música ele, como é que toca música? aí quando eu coloquei na eletrola ele ficou assim sabe assim parecia assim que eu tinha era um ET sabe? aí ele falou nossa o senhor é muito velho aí eu falei assim não filho é tu que não brincaste porque eu brincava de disco a gente roubava o disco da mamãe e a gente pegava esses discos de vinil e brincava a gente jogava assim um pro outro hoje em dia não já tem aquele que vende no meu não tinha na época que vendia de vocês tem um brinquedo que também tem um nome lá que eu não sei como é o nome de vocês como é? é ó, tá vendo? nem eu sei isso nem eu sei o nome fazia com tudo e qualquer coisa que eu pegasse da mamãe que tinha alguma coisa circular por exemplo argola jogava tudo nem que depois eu apanhasse mas eu jogava e se eu pegar e fizer pois não Lucas Engenharia Sanitária professor em vez de senhor elevar os dois ao quadrado o senhor só isolasse as constantes no caso o t em cima multiplicando o cosseno e o t multiplicando o seno ia chegar nessa nesse mesmo gráfico é, se você fizesse só isolar você ia ter é, depois igualasse x de t sobre cosseno t e o outro y de t ia dar sobre seno t não, você ia chegar nisso aqui mas não ia mudar não dava o único jeito é assim não e outra dessa vez a equação que não chegou o termo que dá origem ao gráfico ele aparece no caso o t não aparece o t ao quadrado ali no caso você fala o que? o t a variável você fala aqui? é aí você me confundiu um pouco porque das outras vezes não aparecia isso porque ela só o fantasma no caso ele era isolado nesse caso aparece é só na verdade para dizer que o raio dessa coisinha que parece que vocês chamaram que é um espiral na verdade que parece um monte de circunferência de raio só para dizer que esse t faz com que o raio fique modificando vai aumentando e se o senhor perguntasse para mim qual era o termo que deu origem a esse gráfico seria só tirar a raiz quadrada do raio que deu ali se eu quisesse achar o termo que deu origem a esse gráfico num determinado ponto o que eu iria fazer seria só tirar a raiz quadrada do raiz quadrada desse raio dessa distância exato seria uma forma porque na verdade não seria só isso porque depende também do ângulo porque tem vários pontos aqui por exemplo esse t que dá origem a essa coisa na verdade tem várias angulações quando você calcula a distância você vai encontrar também o ângulo porque se eu pensei por exemplo tirei a raiz quadrada e encontrei explica de novo eu estou dizendo o seguinte que na verdade tem mais informações se eu pego um ponto desse espiral aqui qualquer e eu tiro a raiz quadrada dessa distância automaticamente se eu consigo identificar onde está esse ponto eu posso identificar também o ângulo que isso ocorre tá bom tá bom tá bom valeu tranquilo alguma outra dúvida não dá para pelo menos falar nesse depois não desculpa e Lucas engenharia sanitária e no que esse ângulo iria implicar faria alguma diferença não é só mesmo para você saber em que quadrante você está acontecendo isso tá bom desculpa tá exemplo 5 f de t agora se eu faço mantenho né cosseno t seno t e faço isso aqui t aí agora modificou bastante né porque agora a minha função ela vai de r em r3 uma duas três coordenadas aí quem são as funções componentes x de t igual a cosseno t y de t seno t z de t igual a t aí observem que eu não consigo encontrar uma relação entre as três ao mesmo tempo né por quê porque entre essas duas aqui ó é a relação trigonométrica x quadrado t mais y ao quadrado t igual a 1 tá basta eu elevar ambos os membros ao quadrado e somá-los que foi o que nós fizemos no exemplo 3 por exemplo só que aqui não me afeta muito isso porque eu sei quem é a variável z a variável z é a altura então pela mesma analogia que eu fiz aqui se aqui eu desconfiei que era uma circunferência né só que parecia com uma circunferência de raio variável o centro mantém-se o mesmo na origem só o raio que vai variando aqui a mesma coisa quer dizer similarmente eu posso fazer uma analogia isso aqui é uma circunferência de centro na origem raio fixo unitário só que agora o que vai variando é a altura porque o parâmetro se eu não conseguir isolar ele dá a variável z então quer dizer se o z representa a altura então eu vou ter uma circunferência que ela vai manter o raio vai manter o centro só que agora ela vai ficar aumentando e diminuindo de tamanho verticalmente em termos de altura então se eu fosse fazer aqui uma sombra para você ver de raio unitário então por exemplo aqui quando eu parto do pressuposto z igual a zero então vamos ver onde é que estaria onde é que isso aqui iria dar zero se aqui é zero tá opa pois não é ariana engenharia mecânica professor eu não tinha que elevar o z ao quadrado também desculpa meu amor não entendi eu não tinha que elevar o z ao quadrado também então aqui se eu elevo ao quadrado eu não consigo ter uma relação porque se eu elevo ao quadrado aqui vai ficar z ao quadrado igual a t ao quadrado aí se eu somar os três x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado vai dar 1 mais t quadrado que não é uma relação que eu conheço eu não sei o que que representa entendeu por isso que eu não elevei ok então se eu tiver mais várias várias componentes eu posso relacionar só duas delas três delas sim sim tá entendi obrigado tá joia alguma outra dúvida pois não Davidson de engenharia sanitária essa aí que o senhor está desenhando é a trajetória não é isso e o gráfico dela também ficaria em R3 ficaria não é dessa função o gráfico ficaria onde em R4 domínio cartesiano imagem R cartesiano R3 seria um subconjunto de R4 ah tá é só isso obrigada nada alguma outra dúvida não perfeito ok então observem se o parâmetro t for 0 cosseno de 0 dá 1 seno de 0 dá 0 e aqui dá 0 então seria 1, 0, 0 então eixo x1 y0 z0 então seria esse pontinho bem aqui tá aí o que que vai acontecer o que que vai acontecer que conforme o z vai aumentando ou seja ele deixa de ser 0 ó 0 tá aqui ele deixa de ser 0 né automaticamente você vai dando a volta na circunferência só que a altura não se permanece mais 0 porque quando eu colocar um t suficientemente pequenininho isso aqui já já tem uma altura então ele vai chegar e vai começar a dar a volta assim ó e vai embora então eu vou ter uma circunferência deixa eu refazer isso aqui pra fazer pontilhado por trás pra ficar mais fácil de você entender isso também é um brinquedo como é o nome tá é mola mas tem um nome como é que a gente chama não tá aqui tem os dois são os dois mais famosos as duas curvas mais famosas uma vocês chamaram de espiral e a outra hã bambulê hã não entendi tá é isso só que a gente dá um nome mais assim mais sincopado o nosso colóquio falou helicoidal correto a gente chama isso de hélice hélice deixa eu ver se eu tenho ela aqui pra vocês verem oi ó fiz a animação aqui de novo ó não sei se você observa lá embaixo né a sombra vai aparecer uma circunferência quando eu animar aqui ó aí ela vai subindo ó tá novamente então quer dizer se você pudesse achatá-la né você vai ver que ela vai formar uma circunferência lá embaixo normal porque o raio não modifica né e o centro não modifica né só vai modificando a altura só vai modificando a altura vocês tem um exemplo de uma curva dessa no dia a dia de vocês é só você olhar pro teu caderno todos os cadernos são presos são presos no caso por uma curva desse tipo perfura no papel né e vai dando a volta ali tu olha como se fosse o eixo z a altura do teu caderno comprimento do teu caderno correto? tá bom? obrigado até quarta-feira tchau tchau